Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. A verdade é, Renato, que hoje, dentro do nosso esporte, o que mantém a chama do fisiculturismo vivo é essa real disputa entre os atletas. Quem representa isso hoje não é a Open, me desculpa. Eu sou fã da Open, sei que a categoria Open é a de maior peso, mas quem representa essa disputa mais acirrada dentro do nosso esporte é na Classic Fisic, entre Ramon Dino e Chris Bumstead. É isso, concordo plenamente. E a gente percebe, sabe o que, Julião? Pela audiência. A audiência toda. Quando está na Classic, a audiência do mundo inteiro aumenta. Quando vai para a Open, a audiência cai. A audiência mostra muito o que as pessoas querem assistir. Exato, você não vê uma rivalidade grande de Rádio Chopin contra o Derek Lansford, que é um top 1 e top 2, respectivos. E olha que os caras brigam muito mais acirradamente do que Ramon Vercebun. Exato, é um pose a pose ali muito mais próximo. Nesse último 2023, ninguém sabia quem ia levar, velho. É isso, então é muito diferente o posicionamento dos dois atletas, mas eu não sei se o fato deles dois treinarem com o mesmo treinador, terem uma proximidade ali, provavelmente eles estão frequentando a mesma academia agora, que está aproximando a data da competição. Eu acredito que eles estejam treinando no mesmo ambiente. Eu acho que isso tudo favorece para você ter ali um fair play entre os dois numa final. Eu só acho que não estão treinando no mesmo ambiente, Julio, porque se eu não me engano o Rádio, ele tem um visto. Não, mas ele está nos Estados Unidos. Já chegou? Ele está nos Estados Unidos, cara. A primeira vez, que da outra vez ele chegou bem em cima. Está treinando. A primeira vez, que da outra vez ele chegou bem em cima.